Opa, e aí mano, eu tô aqui pra mostrar dois novos promo codes que acabou de sair, lembrando que nada é confirmado, mas provavelmente vai tá vindo. Ó, o primeiro é esse daqui que é um nubinho, velho, que tem essa cabeça amarela aqui que eu sempre quis no Obro, mas só vem uma vez no ano, cara, e é bem bonito, olha como que fica nas costas do seu avatar. Com certeza eu vou tá usando e provavelmente vai ser item grátis, velho, lembrando, não é nada confirmado, mas provavelmente pode ser item grátis sim, é uns 90% de certeza. Tem outro aqui também que eu acho que todo mundo já viu, que é essa cauda de pavão aqui, muito da hora, velho, muito, nossa, velho, é estranho, mas é filé ao mesmo tempo, só que eu prefiro essa daqui, cara. E é isso, não teve vídeo hoje 6 horas, desculpa, é porque não teve, eu tava fazendo outra coisa e não deu pra gravar, foi mal, mas então eu tô trazendo isso daqui mostrando como um extra que não teve 6 horas, entendeu, velho? E é isso, mano, se você gostou deixa o like aí, velho, se inscreve no canal se é novo que vai me ajudar muito, e é isso, até o próximo vídeo, valeu e fui. Tchau, tchau.